Fala rapaziada do WhatsApp, estou aqui nesse vídeo de Maked Meme Estou aqui com o Townzito e o meu jogo E aí, rapaziada E aí, e aí E aí, e aí Fazemos memes É só pra mostrar que é do Ceará Ó, eu vou falar os modos Eita, mano Peraí Eu ia falar isso agora Gastei tudo Ó, tem o modo normal Tem o modo normal Cada jogador recebe um meme aleatório Tem o mesmo meme Tem o relaxado, sem pontos, sem limite de tempo Sem estresse, apenas memes Tem o tópicos, cria memes sobre um tema dado Ó, tem o best memes, o trending memes E todos os memes Tá, eu vou botar o best, best memes, tá? Vai Vamos lá, começa Começou Eita Eu tô real nervoso Eita, porra Ai, mano, não tava inventando de botar três Tu botou o meme picante Eu só pegou Já peguei aqui o meme picante Mano, esse aqui dava pra fazer alguma coisa Mas eu não sei, véi Tem tempo, viu? É um minuto só Tem tempo Ah, tá ali, tá ali Um minuto, calma Ai, mano, é muita pressão na minha cabeça Peraí, calma Nossa, foi o pior meme que eu já fiz na minha vida Mano, esse aqui tá um pouquinho difícil, ó Não vou falar pra vocês se preocuparem Porque eu sou a pior pessoa pra fazer isso aqui, véi Meus memes vão ser tudo sem sentido 5, 4, 3, 2, 1 Eita, porra, tô Tá mais rápido que o meu agora que tá no 3 Pronto 1 Eu não votei, não Ele foi mal Que isso Nada a ver isso aqui, meu coração Eita, porra Chegou o meme picante Eita, porra Pelo amor de Deus O meu ganhou É, mano Falando mal do LOL Caralho, eu achei que esse meme era do tal O meme era do coxinha Mano, eu tô Tudo coxinha não faz nem sentido Tu nunca terminou não, véi É porque eu imaginei assim O cara falando Eita, porra Bom dia Ai meu Deus Eu acho que eu botei muita informação no meu Tá faltando 3 segundos Escrevi um texto Esse vídeo se desinfeita O meu O meu O meu É, é esse mesmo É, é isso mesmo Meu Melhor, começa Sem vontade de cagar Mano, pai A gente tá em 3 Aí tipo É muito fácil Saber de quem é De quem será É o que O horário de pico Ai, pra ser uma pica Aquilo ali Horário de pica Horário de pica Ai meu Deus Eu tenho que digitar, véi Eita, porra Eita Eu criança tentando jogar Mine Pirate Ang Mine Que É o que Não dá como finalizar o jogo com a pá Brizou dessa vez Ei, mano Ele pegou a onda Ih Não Ah, é realmente Ganhou, ganhou Eita, já tá com meio ponto que tinha peito Qual é? Realmente Não, realmente Realmente assim Pela curadoria aqui Realmente Realmente tu brisou, véi Ih, vou pular porque tá em muito inglês Ah, tem como pular, véi É, tem como pular do primeiro É, tem como pular do primeiro Eu me esqueci É, é isso que eu tava falando Caralho, eu não sei Vou pular Não, não sei se eu pulo Deixa eu tomar água aí, viu Porra, mano, eu pulei Puta que pariu Tem quatro segundos Eu não sei nada, velho Cara, eu não sabe nada Eu não sabe absolutamente nada Eu queria apressar Mas falta vinte segundos Porra Ferramenta no sentido É porque não Não, mano É bom fazer com o primeiro que aparece Porque você pula pra outro É, você perde muito tempo, né? É, perde muito tempo Tipo, é mais difícil Que se ela tava pensando Eu de boa Uma borboleta Falha Uma borboleta É, tem rir, mano Pior que o mesmo Na mesma vibe Ah, mano Mas não dá tempo Eu não vou julgar Porque o meu é o pior, mano É essa porra aí, ó Eu queria no canal Com um vídeo de make De make Eu quero escrever Não, 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 não Não, eu escrevi só o último Errado, velho Enfim, um minuto Pra escrever meme E não escrever errado Mas é porque Esse aí era o último A besta Esse era o último Olha isso Esse era o último Eu voltei no último Tava faltando vinte segundos Eu escrevi essa merda Ei, mano Dá a merda no mé lá Eita, porra Esse menino vai ganhar Ele tá com cê quantos mil pontos Eu tô com Cadê os pontos? Menos quinhentos Caralho, velho Tô com menos quinhentos pontos Cadê que pariu? Nem pra eu fazer um ponto Eu tava com quinhentos pontos Agora é pouco Que é isso Bom que dá pra baixar Esse meme Muito bom Pode estar no Twitter Pode estar Ah, o meu ganhou É o meu Jogos Não tem jeito Caralho, velho Bicho é foda Será que eu boto todos os memes E a gente tiver as configurações aqui Coloca todos Pra vir só aleatório Bota todos Aí bota, sei lá Mudar cinco vezes E esse aí era os melhores memes, né? Esse aí era os bons Só um selecionado A dedo Modo disfarçado Você não vê o seu meme Até clicar em mostrar Eu vou marcar isso aqui Só pra ver o que que é Mas como é que eu vou fazer um meme Sem ver um meme? Modo disfarçado Modo disfarçado está ativado Mostrar o meu meme Caraca, tá vendo os memes De gif O meu veio de gif Veio só um gif pra mim Não saber quem é eu Ah, eu quero um Preda Brita O que que é a original? Tipo, normal? Preda É previsível O original é tipo isso Preda Brita O bicho está fazendo meme metalinguagem O bicho está fazendo só meme metalinguagem O que que é metalinguagem? Está falando sobre o que a gente está fazendo Ah, mas é porque eu só O meu cérebro só funciona assim Só processa o momento atual Lá ele, bora Chama o filho do Bill Lá ele, berro Bota aqui, interessante Ih, nem fez barulho de drink Come mais um drinkzinho aí Oxi, eu ganhei 10 pontos Como que o Tom ganhou 5,500 pontos? Que distribuição é essa? 5, 10, 500 Eita, tá justo esse jogo, viu? Olha a próxima Pra justiça, né? Pra justiça Tá, mostrar o meme Caralho, mano Eu não sei agora, velho Eu queria que desse pra ver o próximo e voltar, tá ligado? É, não dá pra voltar Pra você escolher Tem várias opções Ai, velho, vou mudar a última vez Vou arriscar, vou arriscar Caralho, nossa Eu fui até o último E o último é o pior de todos Merda, viu, mano? E tem 30 segundos Caralho, 30 segundos? Não, 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 não Eu mudei até 30 segundos Puta que pariu Putz, 25 segundos, meu Deus Ah, 9 segundos Porra, não Não fez nem sentido Não terminei disso Menina aleatória O pão com banana mata O pão com banana não mata Cara Era pra ter colocado a fala do A chuva já morre Só comendo um pouco Verdade, vacilei Só comendo um pouco O Serasa E o Fatura Só de novembro Caralho, velho É foda, gente Depois de ver 50 fotos Sobre chia Mas, pelo amor de Deus O que é que é isso? O que é chia, velho? Mano, eu pensei em várias coisas Eu pensei nesses 50 fatos Só que, tipo É, nada vem Ah, eu vou parar de explicar Também nessa porra Também É uma porra dessa Eu não posso nem explicar Meu meme Caralho, mano O pão com banana Tom Um pouco banana foi foda Fala, meu Deus Um gif Mas isso que é muito picante Também, né Pera aí, mano Me distrai, não Me digam algum Me distrai, mano Me diz algum meme aí Não, algum meme, hein Fala aí, não Não tá tempo de escrever É, não deu tempo também Pô, cumbana Morta dela Eu sei, mano Morta 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 Fala aí, mano Foi no desespero, mano O cumbana O cumbana Mano, a gente já achou o termo bom Porra, eu não voltei E eu cliquei só no meme body Que isso? 2,000, 23 Caralho, o meme mais fácil do mundo 5,000 pontos Caralho, mano Mas eu achei a palavra secreta da gente rir É pão com banana 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 Menos 500 pontos Eu vou quicar esse menino Caralho, mano Eu descobri o macete Mas só pão com banana 2,000, 200 pontos Caralho, o cara vai ganhar Pão com banana, mano E o ícara Menos 400 Tô usando todos As sinapses do meu sério Pra pensar em alguma coisa Próxima rodada Tem que cachar pão com banana Pra todos os memes Que aparecer 3, 2, 1 Ai, não deu Ixi Não, com banana Mas já morrei, viu Eu só gostei Eu só gostei Eu só dei valor Eu só gostei muito Mas já morreu, viu Os caras com pena, mano Vota nem no meu Nem sabe Esse é o pior Esse é o pior Esse é o pior Pão com banana Gostei, gostei Você dá empate essa porra Não, o meu tá muito ruim Porque não veio nada, mano Eu com banana Eu com pano Acabou a banana Meu piroco Que é o quê, dude? Acabou o tempo, tá ligado Só pensei em correr moral Acabou o tempo Tá 10, 5 Aê Aê Caraca, menos mil pontos Qual é, galera? Pão com banana É pouco banana de novo É, pouco banana Vai, vai Nossa, esse aqui, mano A gente é idiota Só foi A nossa, que perfeito Tô trazendo uma comidinha, hein Pão com banana, pô, já morreu Já morreu Mano, que perfeito esse Muito foda Cachorra, pão, banana Vai já morrer, viu Vai já morrer, viu Pão com banana, o que ele tá com banana Não tinha nem o que escrever, é Não tinha nem o que escrever Não, foi, não Cara, meu reembolso Esse é realmente Passou de ti, viu Passou de ti É, toma, toma, toma Pronto, pronto Foi, foi, foi Foi, foi Eu com a banana Enfiando na bunda Esperando o pão ficar Cara, eu queria seguir nesse cara O cara riu pra cá Eu Não gostei Não, ganhou, ganhou, ganhou Já 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 ganhou É sim É sim Ah, eu comei um ganhou ainda Desgraçado Por cinco pontos, mano Caralho, cinco pontos Ganhou Já ganhou Bora fazer uma só de garra da patruda Vai ser só Já Acho que já deu Depois Depois Só porque é o que eu sei Só que eu também ia ganhar nessa É, ficou com medo, né É, ficou com medo 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 Obrigado.